Oi pessoal do sétimo ano, espero que todos estejam bem e também peço a vocês que participem mais um pouquinho das atividades. Nós também professores estamos com dificuldade, nós temos que nos reinventar, mudar de posição de comodismo, certo? Porque estamos vivendo um momento ímpar nas nossas vidas, então precisamos nos reinventar também como professor, como profissional e vocês também tem que ter em mente que vocês precisam também como se reinventar como alunos em relação a sua aprendizagem e ver que a escola também é um lugar importante. Então mesmo à distância, eu peço a vocês que se reinventem, certo? O que eu não fazia antes posso fazer, tentar fazer, sei que não é fácil, né? Sair do nosso comodismo, da nossa preguiça para que a gente possa se reinventar, não porque a gente não está indo para a escola, mas as coisas estão andando, elas têm que andar. A gente tem que saber caminhar e se reinventar e se adaptar com as novas situações que temos, certo? Então peço a vocês que vamos sair um pouco do nosso comodismo, da nossa preguiça e fazer o que deve ser feito, tá? Então eu acredito como professora, se deixar alguma coisa a desejar, eu estou fazendo ao máximo, tá? Para vocês, então pelo menos um pouquinho de vocês, vocês têm que dar o retorno, certo? Então vamos dar continuidade no nosso estudo do gênero do conto e revisão das classes de palavras, tá? Vai ser uma revisão básica, só para a gente revisar, mas tem uma intencionalidade diferente. Vamos lá ver, certo? E aí vocês vão pegar o livrinho de vocês, vou pedir que vocês peguem o livrinho de vocês, lá na página, vou dizer a vocês agora, lá na página 18, certo? Quem tiver com seu livro, pegue seu livro para acompanhar a explicação, marcar alguma coisa, eu vou responder essa atividade aí, quem quiser pegar depois, pausa o vídeo, copia no caderno, certo? E outra coisa, eu vou pedir que vocês copiem pergunta e resposta no caderno, então como? Você vai copiar o enunciado, certo? Esse enunciado primeiro, não precisa copiar o texto, você copia as perguntas, as alternativas, então toda vez que tiver textinho assim, não precisa copiar, vocês copiam somente as alternativas, então vamos lá. Então os substantivos são também, são nomes, a gente pode ser conhecidos como nomes, mas eles têm palavras que acompanham o seu sentido, certo? Então como nome, entre as relações dele, ele acompanha outras palavras, então vamos ver aqui, releia o início do conto, a orelha de Van Gogh e responda as questões. Então, a gente vai ver aqui, estávamos como de costume à beira da ruína, meu pai, dom de um pequeno arlazer, devia a um dos seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar, mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Então eu vou começando aqui pelo título do nosso texto, orelha, orelha é um substantivo, porém acompanha a letrinha A, que a gente pode dizer que é um artigo, certo? Que é um artigo, então A, são palavrinhas que acompanham o próprio substantivo, certo? Vamos ver aqui, ó. Então, a palavra dinheiro nomeia algo concreto ou abstrato? Vocês acham que é o quê? Então, dinheiro é algo que eu posso perceber, concreto ou abstrato, relacionado a um sentimento. Então, a palavra dinheiro, ele é algo concreto, é palpável, a gente pode pegar, certo? E aí, a palavra letra B, imaginação nomeia algo concreto ou abstrato? Imaginação está relacionada a muitos sentimentos, aquilo que não é palpável, que a gente não pode pegar. Então, ele é algo, a imaginação, abstrato, certo? Vamos lá, o próximo. C, de que maneira a diferença entre essas palavras permite uma caracterização da personagem do pai? Vocês acham de que maneira podemos, de que maneira diferente entre essas palavras permite uma caracterização do personagem do pai? Então, gente, para a gente saber que isso daí é uma característica, certo? Isso daí está relacionado a o contraste entre a palavra imaginação e dinheiro, ajuda a caracterizar como um pai, uma pessoa ambiciosa, mais ligada à imaginação. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Então, tem um contraste entre o concreto e o abstrato. É isso que o autor quis dizer. De que maneira a diferença entre essas palavras permite uma caracterização do personagem do pai? Se ele não tinha o dinheiro concreto, ele usava a imaginação. Na letra D, a que classe gramatical essas palavras pertencem? Dinheiro e imaginação. Só pode ser substantivos, porque ele caracteriza o dono também. Ele nomeou um dos seres aí, um dos personagens. Então, os substantivos são palavras usadas para nomear os seres em geral e também as sensações, as ações e os sentimentos. Então, aqui eu posso dizer que dinheiro é um substantivo concreto e imaginação é um substantivo abstrato, certo? Vamos continuar aí no nosso segmento. Então, vamos ver. Os substantivos, no finalzinho da página 18. Os substantivos podem ser classificados em comuns, como, um exemplo, o dono da mestrearia. O próprio, ou o nome do pai, ou o nome de Van Gogh, que Van Gogh é um nome próprio. Seu nome, meu nome, um exemplo, Rafael, é nome próprio. Concreto é o palpável, vamos dizer, como dinheiro. Abstrato, está ligado aos sentimentos, imaginação, saudade, saudade. Porém, ele pode ser classificado em simples ou composto. Se é uma palavra primitiva ou derivada e os coletivos. Vamos ver aí. Comum, comum, pai, cidade. Concreto, dinheiro, armazém. Simples, quintal, horta, que pode ser também, quintal e horta, pode ser concreto e comum. Ele pode levar mais de uma classificação, pode. Primitivo, terra, fogo. E o seu derivado? Derivado de terra, território. Derivado de fogo, fogueira. E aqui, ó, simples, ele pode ser, é só composto só de uma palavra. Composto, beija-flor, mais de uma palavra. Gira-sol, só não tem o if, mas é o gira mais o sol. Concreto, dinheiro, armazém, abstrato, imaginação, vida. Comum, pai, cidade, próprio, João, amapá. Então, a flexão dos números está ligada ao gênero, gênero, masculino e feminino, garoto, a garota. Número, singular, plural. E o grau aumentativo e diminutivo, peixão, peixinho. Só para a gente relembrar, certo? Seguindo aí. Bom. Determinantes e modificadores. Então, as palavras que acompanham os substantivos, certo? Podem ser determinantes ou modificadores. Então, leia o título a seguir e responda as questões. Duas receitas diferentes para a sua cena de Natal. Que palavras acompanham as palavras substantivas? Duas, vamos ver. Duas que vem antes, né? Duas e diferentes. Diferentes, duas receitas diferentes. E aí, a que classe gramatical essas palavras pertencem? Duas vai ser o quê? Um numeral. E diferentes vai ser um adjetivo, porque ele está caracterizando as receitas. Aí, ó. Qual é a função dessas palavras que acompanham o substantivo? Então, elas dão mais precisão ao substantivo. Acrescente informações sobre a quantidade e características da receita. Duas dá a quantidade e diferentes da característica das receitas. Então, palavras que dão... Vamos aí, anota aí. Palavras que dão maior precisão ao substantivo, como os numerais, são chamados de determinantes. Aqueles que caracterizam com os adjetivos são os modificadores. Então, duas são chamadas de determinantes e diferentes, são chamados de modificadores. Vamos seguindo aí. Deu para entender, gente? Até aí. A ideia... Sigam o meu raciocínio na explicação, tá certo? Lê-se aqui exemplos de palavras que podem desempenhar o papel de determinantes ou de modificadores. Olha quem são os determinantes do substantivo. A bicicleta, um artigo pode acompanhar uma bicicleta, um artigo indefinido, primeira bicicleta, pode ser um numeral, sua bicicleta, pronome possessivo, autor e os modificadores é um adjetivo, autor ideal, anel de prata. Então, o modificador só vai ser o subadjetivo ou uma locução adjetivo. A locução adjetivo é porque tem mais de uma palavra, anel de prata. Anote aí. Artigos, numerais e pronomes podem desempenhar a função determinante do substantivo. Adjetivos e locuções exercem o papel de modificador. Vejam aí a diferençazinha, tá? Seguindo, as palavras também com os substantivos, elas podem ganhar outro sentido. São as palavras substantivadas. Vamos olhar aí. Observe ao lado o título do livro do arquiteto brasileiro. Chico Gouveia. Geralmente reconhecemos a palavra olhar como um verbo no infinitivo, o olhar. Mas no título, por vir precedida de artigo definido, o O, o olhar. A palavra olhar funciona com substantivo. Então, as palavras podem modificar de classe gramatical? Pode, pode sim. Nesse sentido aí, ele é acompanhado de um artigo. Então, toda vez que acompanhar o artigo, a palavra muda de classe gramatical. Olha, olha, tem o sentido de ver, é uma ação, porém, ela pode, acompanhada de artigo, ela ganha um novo sentido, ela ganha um novo nome. E aí, ele é chamado de substantivo. Então, por isso que ele diz aí, é uma palavra substantivada, mudou de classe gramatical. Isso acontece na nossa língua? Acontece, certo? Nem, não tem aquele ditado, nem tudo que a gente vê parece ser, pode mudar sim. Então, a palavra olhar funciona como substantivo, indicando como o arquiteto vê o mundo e expressa essa visão em sua obra. Palavras de outras classes gramaticais, como verbos, adjetivos e numerais, podem funcionar como substantivos. Então, em vez de ser um verbo, pode ser um substantivo. Em vez de um adjetivo, pode ser um substantivo. Em vez de um numeral, pode ser um substantivo. Vou dar um exemplo aí embaixo. Dependendo do contexto, então tudo depende do contexto em que são empregadas. A esse fenômeno dá-se o nome de substantivação. Para fazer a substantivação de uma palavra, coloca-se antes um artigo, definido, o ó, o a, ou indefinido. Um ou uma. Uns ou umas. Veja aí, ó. O jantar de gala. Verbo substantizado. O jantar, certo? O jantar, porque é acompanhado de artigo. O azul do céu. Não é o céu azul. É ter uma diferença, tá certo? O azul é uma característica do céu. Não. Aí é uma palavra substantivada. O três estava legível. Então, aí, o três não vai ser um numeral. Vai ser uma palavra substantivada. Certo? Gente, então, toda vez que antes, mesmo que eu sabendo que é um numeral, mesmo que eu sabendo que é um adjetivo, mesmo sabendo que é um verbo, vinha um artigo antes, vai ser chamada palavra substantivada. Ele ganhou outro formato. Certo? Então, ó, eu vou dar uma explicadinha na nossa atividade. Ela é bem rapidinha. Certo? Vejamos aí a atividade. Então, ó, vai ser uma revisão sobre o substantivo. A página 18 e 19, tá aí pra vocês, vocês têm um livro. Aí vocês podem copiar só a pergunta, o enunciado, e as perguntinhas que tem abaixo. E aí vocês podem responder voltando o vídeo, tá? E aí, página 18 foi a explicação. Página 19, teve aqui também outra atividadezinha bem simples, copia só o enunciado e as perguntas. Em atividade, vai ser da página 20 e 21. Lembrando, copia só o enunciado e as perguntinhas. Então, o poema de Mário Quintana, a esperança. Lá bem no alto do décimo segundo andar do ano, vive uma louca chamada esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se. E é delicioso o voo. Ela será encontrada miraculosamente em columbri na calçada. Se quiser saber o significado dessas palavras, bota lá no Google que a palavra bota o significado, que aparece, certo? Outra vez criança, em torno dela, ainda agará o povo. Como é teu nome, meninazinha, de olhos verdes? Ela dirá, é preciso dizer-lhe tudo de novo? Ele dirá bem devagarzinho, para que não esqueçam. O meu nome é esperança. Então, esse é um poema de Mário Quintana. E aí, você vai responder as questões em A, B e C. Certo? Aí, você vai dizer que gênero e grau está o substantivo meninazinha. Gênero masculino feminino, grau, comitativo, diminutivo. Certo? Aí, transcreva no poema um substantivo composto e outro coletivo. Tem aí, tá? Se não, volta lá na página 18 e vê o que é um substantivo composto e um coletivo. Coletivo, gente, é aquele que dá sentido de coletividade. Manada, de bois, certo? Bando, de animais, de aves. Certo? O coletivo é esse. Leia o texto do poema e responde as questões. Leve, breve, suave. Um canto de aves, sobe no ar com que precipia. O dia. Escuta e passou. Parece que foi só porque escutei que parou. Então, como é o canto caracterizado no poema, certo? Aí, vocês copiam. Letra A, B, C, D e E. Responde em relação ao poema. E o terceiro. Copie no caderno alternativo em que o termo destacado é a função de sub-instantivo. Então, você copia letra A e letra B e diz qual o sentido de estudioso na letra A e o sentido de estudioso na letra B. Tem sentidos diferentes. Na página 20, você vai ler esse trecho aí do Orelha do Van Gogh, que é o do texto que a gente leu. E vai responder as questõezinhas A, B, C e D. O segundo aqui vai ler esse textinho, mas vai só copiar as perguntas A e B. E o anota aí. A função dos substantivos é nomear, a dos adjetivos é especificar. Então, o substantivo nomeia as coisas. E os adjetivos especificam o nome. Em que é nomeado. Além de ser o modificador do substantivo, o adjetivo assume o movimento de restringir ou de ampliar o sentido dos substantivos. Isso daí você vai precisar esse sentido. Para responder a questão anterior. Tá certo? Veja o sentido das palavras. Veja o seu contexto. É muito importante ver isso aí. E aí, gente, acrescentei essas duas questõezinhas aí. Destaque três determinantes que aparecem na tirinha juntamente com os seus substantivos. Aí, os determinantes ali, que é o artigo pronome numeral. E o determinante aí da segunda tirinha. Três determinantes. Então, no caderno, vocês copiam só o quadrinho. O quadrado. Esse aqui, ó. Certo? Porque a tirinha, vocês não tem como copiar. Tá? Vocês olham aí e copiam o quadradinho, o primeiro e o segundo. Certo? Tente resolver essa atividade. Muitas pessoas não realizaram a atividade de interpretação. Eu espero que respondam a essa atividade. E a atividade de interpretação. Assistam a correção. E façam no caderno. Pergunta e resposta. Certo? Então, gente. Essa é a explicação da atividade. Junto com o assunto. Até logo. Até a próxima. Se inscrevam no meu canal. Não esqueçam também. Lá no YouTube. Lá no YouTube.